Olá, bom dia! Abite Seguro, programa lançado pelo governo federal, oferece linha especial de financiamento da casa própria a profissionais da segurança pública de todo o país. Especial FGTS 55 anos. Na segunda reportagem da série, vamos mostrar como os recursos podem ser utilizados pelo trabalhador e vem apoiando as pessoas durante a pandemia. E veja também, Ministério da Saúde orienta estados e municípios a seguirem o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Hoje é terça-feira, 14 de setembro de 2021. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro lançou no Palácio do Planalto o programa Abite Seguro. Profissionais de segurança pública de todo o país contam agora com uma linha especial de financiamento da Caixa Econômica Federal para a compra da casa própria. Com o Abite Seguro, policiais, bombeiros, agentes penitenciários e integrantes das guardas municipais vão contar com subsídios e condições especiais para a compra da casa própria. O programa permite o financiamento de imóveis novos ou usados e é destinado a quem tem renda mensal de até R$ 7 mil e opte por comprar o imóvel de até R$ 300 mil. O subsídio pode chegar a R$ 2.100 para a tarifa de contratação e a até R$ 12 mil no valor da entrada. O abatimento pode ainda se somar ao subsídio concedido pelo programa Casa Verde e Amarela. O financiamento do imóvel pode chegar a até 100% do valor do bem. Os recursos para financiar os subsídios do Abite Seguro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública, que deve aportar R$ 100 milhões no primeiro ano do programa. Os profissionais de segurança que recebem acima de R$ 7 mil por mês não receberão subsídio, mas vão contar com taxas especiais para a compra da casa própria. Esse de fato é um momento muito significativo para milhares de homens e mulheres que se dedicam diuturnamente a proteger a nossa população, muitas vezes sacrificando a própria vida. A Caixa Econômica será o agente operador do programa e vai destinar pelo menos R$ 5 bilhões este ano para financiar imóveis comprados pelo Abite Seguro. Casa própria, mais que um sonho, é uma necessidade para todos nós. É algo realmente que nos liberta, nos dá paz para trabalhar, traz alegria e nos deixa mais tranquilos para trabalhar. O FGTS completou 55 anos. E na segunda reportagem da série sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o maior da América Latina e o oitavo do mundo, vamos mostrar como os recursos podem ser utilizados pelo trabalhador. Você vai ver também como esse direito vem apoiando as pessoas agora, durante a pandemia. Além de servir como uma espécie de poupança para os trabalhadores, o FGTS foi uma das ferramentas usadas pelo governo no ano passado para combater os impactos da pandemia de Covid-19 na economia do país. Em abril de 2020, uma medida provisória liberou o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no valor de até um salário mínimo, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas e inativas. Mais de 31 milhões de trabalhadores foram beneficiados, um incremento de R$ 24 bilhões na economia durante o período. Teve também o saque aniversário, que apesar de ter sido instituído no final de 2019, antes da pandemia, serviu como um auxílio na renda das famílias em dificuldade por causa da crise sanitária. Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS todo ano no mês de aniversário do trabalhador. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também foi um socorro para quem foi demitido sem justa causa durante a pandemia. Nesse caso, além de sacar o recurso integral da conta vinculada, o trabalhador ainda recebe uma multa recisória, valor de 40%. Quando eu fui desligada, eu tinha um familiar doente e a minha mãe estava envolvida com ela. Então, eu era no auge da pandemia. E o FGTS fez eu poder escolher, cuidar desse familiar, eu poder tirar minha mãe do circuito, da exposição, da pandemia. O FGTS, nos últimos 55 anos, também tem sido fonte de recursos para o financiamento de programas habitacionais. Minha carteira foi assinada desde 1999, que eu contribuo com o FGTS e, graças a Deus, com isso eu consegui adquirir minha casa própria. O volume enorme de recursos que foi se acumulando garantiu os investimentos na área de habitação, saneamento e infraestrutura urbana. É o grande fundo financiador das atividades nessa área. O FGTS também pode ser sacado pelo trabalhador, em caso de aposentadoria, de alguma doença ou de calamidade, como uma enchente. Além de várias outras situações, os herdeiros podem sacar o FGTS ou mesmo após os 70 anos. O trabalhador pode sacar o seu fundo. E o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e destacou o papel do banco no financiamento habitacional e nas obras de infraestrutura. O FGTS, ele financia basicamente todas as casas de habitação popular. Além disso, obras de infraestrutura, saneamento básico, autoestradas. Então, basicamente, esses são os dois. O IT, 90% do dinheiro investido na habitação popular, casa verde e amarela, e 10% em infraestrutura. E o Conselho Curador do FGTS aprovou novas medidas para financiamentos habitacionais do Casa Verde e Amarela. A taxa de juros mais baixa do programa será estendida a todas as famílias com renda de até R$ 2 mil por mês. Já as famílias com renda entre R$ 4 mil e R$ 7 mil terão redução nos juros. O Conselho também aprovou aumento do valor dos imóveis que podem ser financiados pelo Casa Verde e Amarela. Em municípios que têm entre 50 mil e 100 mil habitantes, o teto no valor dos imóveis será aumentado em 15%. Em cidades entre 20 mil e 50 mil moradores, capitais e regiões metropolitanas, o valor será aumentado em 10%. A meta, segundo o governo, é ampliar a oferta de moradias no país. O ministro Marcelo Queiroga orientou estados e municípios a seguirem as estratégias de enfrentamento à pandemia e o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O ministro também destacou a importância da vacinação para a retomada da economia. Todos sabemos que a contenção da pandemia por meio da vacinação em massa, da vigilância ativa para detectar rápido possíveis novas variantes e das medidas de higiene e saúde pública, são imprescindíveis para a retomada da economia global. No Brasil, até setembro, teremos a totalidade da população adulta vacinada com a primeira dose. E até o final do ano, posso assegurar a todos vocês que todos os cidadãos estarão completamente imunizados em nosso país. Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil aqui no telão? Até agora foram distribuídas 259 milhões e 408 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam 212 milhões e 799 mil. 138 milhões e 661 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única ultrapassa 74 milhões e 137 mil. Com o aumento do uso da internet por conta da pandemia, também cresceram as tentativas de golpes virtuais. Para ajudar o consumidor a identificar estas fraudes, foi lançado o guia Proteja Seus Dados Pessoais. Esse músico fala dos cuidados que toma na hora de usar os serviços digitais para evitar o uso indevido de seus dados no meio virtual. Eu passo um aplicativo, ele elimina qualquer malware que tenha dentro da máquina que possa roubar ou transferir os dados de cartão de crédito. No primeiro semestre deste ano, quase 45 mil consumidores tiveram dados pessoais ou financeiros coletados, publicados ou repassados sem autorização. E no mesmo período, as reclamações nesse sentido chegaram a mais de 47 mil. Os consumidores têm sido frequentemente vítimas de golpes que somente são possíveis em razão do acesso aos seus dados pessoais. Para ajudar o consumidor a identificar tentativas de golpes com a intenção de roubar dados, o Ministério da Justiça lançou um guia que está disponível na plataforma gov.br. De uma forma que ele compreenda o quão importante são seus dados pessoais, o quão importante é o cuidado que ele tem que ter ao compartilhar, ao fornecer estes dados. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, defendeu que o leilão da tecnologia 5G deve ocorrer em outubro, como projetado pelo governo. A análise e votação do edital foram suspensas depois que um conselheiro da Anatel pediu vista. Quer dizer, solicitou mais tempo para estudar o processo. O leilão seria dia 14 de outubro. Então, se o pedido de vista demorar sete dias, vai demorar sete dias ou 14 dias a mais. Então, a expectativa é que nós tenhamos o mais rápido possível, porque o Brasil clama pelo 5G, porque nós não podemos perder essa oportunidade. O agro precisa do 5G, as indústrias precisam do 5G, todos os setores produtivos do Brasil precisam do 5G, da internet das coisas, as 8 mil localidades que receberão a internet precisam do 5G. E a gente que está aqui em Brasília, todo mundo conectado com o celular na mão, tem 40 milhões de brasileiros sem um celular, sem conexão, sem saber o que está acontecendo aqui nessa sala. Por isso, eu peço e clamo um apelo que eu faço ao relator, que envie o mais rápido possível, para que a gente responda o mais rápido possível, para que a gente possa ter logo a votação do 5G. O convidado desta segunda-feira no Sem Censura, programa aqui da TV Brasil, foi o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ele falou das medidas do governo para garantir o abastecimento de água em todo o Brasil, principalmente durante o período de seca. Rogério Marinho afirmou que o manancial de água doce é mal distribuído no território nacional e que, por isso, o governo elabora ações para melhorar a segurança hídrica da população. Nós estamos fazendo um trabalho de revitalização de bacias hidrográficas, porque a gente entende que nós temos bacias hidrográficas importantes antropizadas, ou seja, poluídas, rios assoreados, matas ciliares que precisam ser recompostas. Então, não apenas nós estamos levando água para áreas em que não havia água, como estamos preocupados em preservar e até, eu diria, ressurgir cursos de água para permitir que não haja escassez no futuro. Ainda sobre a questão hídrica, o ministro Rogério Marinho falou sobre as medidas do governo para diminuir os efeitos da seca prolongada. Diante desse processo de recrudescimento do período seco, foi estabelecido um comitê de emergência, que está todo mês se reunindo, excepcionalmente quando for necessário, para tomar medidas de tal forma que os reservatórios não sejam deplacionados, ou seja, não sejam esvaziados num ponto crítico, de tal forma que quando voltar o período chuvoso, que se espera que seja em novembro, eles possam ser recompostos para o período chuvoso subsequente. Sobre as obras executadas pelo governo federal, Marinho afirmou que mesmo com readequações orçamentárias, os trabalhos não pararam em 2021. O ministro aguarda um novo aporte de recursos ainda para este ano. Há uma necessidade de retomar de obras, porque elas estão com 90, 92% de obras prontas para serem terminadas e nós queremos implementar essas ações ainda no mês de outubro. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.